. . . . . . . . . suas mãos e ensinou a te receber e fala assim Deus hoje eu recebo o meu milagre agora fecha a mão e segura a mão direita agora você coloca o seu coração está aqui comigo Deus o meu milagre agora levanta a sua mão esquerda eu quero que você fale nesta noite com voz de autoridade porque Deus não me trouxe aqui para brincar de pregar no alto Deus me trouxe aqui para ser voz dele nesta noite eu quero que você fale assim comigo satanás mas fala com autoridade satanás para as palmas da minha irmã agora fala igreja com autoridade para as palmas da minha irmã agora agora agarra o pescoço dele aí agarra mas agarra com o corte eu vou contar de 1 até 3 igreja vocês creem nesta noite que a sua vitória vai chegar? amém eu vou contar até 3 e quando eu contar até 3 você vai julgar no chão você vai julgar porque Deus nos deu autoridade para cruzar e escorpiões em serpentes e ele não repetiu é só mesmo chegar mas nesta noite a derrota dele já aconteceu a falência dele já aconteceu aleluia 1 o seu milagre já passou a sua casa 2 Deus trouxe a resposta que você deu e você se prepare igreja Deus rola da sabada de fogo sabada de fogo autoridade 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 3 joga no chão pisa 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 igreja pisa 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 autoridade pisa 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 Aleluia Aleluia Quantos creem Quantos creem que o milagre chegou Quantos creem Que o anjo já está na tua casa Na terra da nossa filha E a paz Deus está trazendo pra mim Aqui que tem anjo de Deus Lá pra lá neste lugar Deus está trazendo pra mim Que a poder já está aí O seu milagre já chegou O seu milagre A sua bênção Deus está parando aqui na máscara Na maçulha de pessoas Que estavam chorando Que só estavam de joelho E choravam Aleluia, eu pedi uma resposta Para essa noite Deus está trazendo Deus está trazendo a tua resposta Você vai chegar na tua casa E vai ver a tua resposta Você vai ver o que terá O agir de Deus na sua família E eu Aleluia Aleluia Santo Deus Eu vejo Eu vejo Que coisas possam acontecer Neste lugar Do Lamastra, Lamassuia Mas a comuns Não podem contemplar Lamastra, Lamaceia Mas os anjos estão batalhando Mas os anjos estão batalhando Lamastra, 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 Lamastra Os anjos estão guerreando Porque o inimigo não quer parar Ele não desiste Mas Deus já ordenou Deus já ordenou a sua bênção Deus já ordenou a sua vitória Ela já chegou neste lugar Recebem ele Recebem ele Recebem, recebem, recebem Recebem Aleluia 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 Deus tremendo Aleluia 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 Ainda Deus tem Fazer coisas neste lugar Deus tem coisa pra fazer Neste lugar Eu quero convidar tudo de igreja Escolar aqui na frente Toda igreja Toda igreja porque Deus Quer fazer coisas ainda deste lugar Vem ligado igreja do Senhor Vem ligado Porque Deus tem Coisa tremenda pra te dar nessa noite Aquele que começou A obra ele vai terminar Ele não termina De qualquer jeito, de qualquer maneira Porque a bênção dele É completa O Senhor milagre vai se Compreitar nessa noite Aleluia Pode vir mais pra frente igreja Aleluia Hoje é noite de clamarmos igreja Nós vamos clamar Clamar mas com todo o nosso eu Clamar com toda a nossa alma Clamar com todo o nosso entendimento Com todo o nosso intelecto Hoje é noite de clamar igreja Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos E vamos começar A levantar a nossa voz Clamar quer dizer Orar em voz bem alta Comece aí a chamar a visão de Deus Deus poderoso na batalha Senhor dos exércitos Deus que venceu Aleluia A faraói Deus deixou Leito Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Nosso amor É o Senhor Meu Deus querido Para que tudo Nossa Pai Este é o perado Deus nasce meio Meu Deus querido Deus amado Eu te peço Pai Que tu possa Tomar a tua igreja Nesta noite Traga a minha resposta Pra que Deus se humilhante Em nome de Jesus Cristo Meu Deus querido Que infante o Senhor Nosso reis Para amar Meu Pai As graças deste lugar Tomando Para cada filho que eu Tomando A cada marrom A minha faroa Em nome de Jesus Cristo Meu Deus querido Pai Traga a resposta Traga a cura Traga a libertação Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Nós te amamos Pai Espírito Santo de Deus Neste momento Meu Pai Levantamos um clamor Que palavra milagre Levantamos um clamor Na mão Senhor Para chamar-nos A tua atenção Ah meu Pai Eis aqui a tua casa Ah meu Deus Eis aqui os teus filhos Tá com teu Pai Abrimos a boca Para chamar a atenção Do Senhor Tá com abrimos a boca Senhor Para colocar-nos Diante de ti O milagre O milagre que precisamos O milagre que necessitamos Meu Deus Como Jeremias 33 3 vai dizer Que aquele que clama a ti O Senhor responde Aquele que clama a ti O Senhor Anuncia coisas dovas Para chamar-nos Para chamar-nos Para chamar-nos Com o teu governo Meu Pai Nada Meu Deus Calma a tua glória Que a oração Meu Pai Goste de assumir Comparam as folhas As tuas narinas Espírito Santo Assim como Mateus 18 18 O que é ligado O que é ligado na tela É ligado no céu E o que é desligado na tela É desligado no céu Meu Deus Que viemos ligado A Deus Tudo aquilo que estava Desligado Meu Pai Tudo aquilo que estava Desligado Assim meu Deus Como meu Pai Como Jairo Meu Pai Chamou a tua atenção Quando Jesus Está passando No caminho O Senhor Meu Pai Eu vi o clamor Daquele homem Que trouxe vida A filha Daquele homem Meu Espírito Santo Assim como O céu O morte Meu Gritou Chamou a atenção Clamou no meio Da multidão O teu filho Em Jerizão Foi lá E levou a cura Assim o Senhor Quer fazer Contigo De lação Assim o Senhor Quer fazer Contigo De maroa Receba a unção Dele aí Neste momento Receba a resposta Dele aí Neste momento Só vai receber Aquele que está ligado 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 Eu não posso Lávar Vou tirar o crente Eu não posso Lávar Para você É o crente É você e Deus É você e Deus Eu estou vendo Gente de boca Queixada Eu ainda estou Lávar Gente de boca Queixada Não está clavando Porque não quer Tu vai receber a fé Porque não quer Tu vai receber o milagre Porque não quer Deus está aqui Deus está aqui Então abra tua voz e clama Abra tua voz e clama Ele está aqui Ele está aqui Aleluia, aleluia Ele está aqui Eu ainda estou Esses Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui O meu povo Ele está aqui Então abra tua voz e clama O meu pai A cenhar do meu pai Que iluminável A cenhar do meu Deus O meu pai é vencido, meu pai, na sua parte O meu pai eu te perco, o meu Deus nesse momento O meu pai eu te perco, meu Deus, renova, renova, renova a dor Renova a ministério, renova a ministério dessa noite Meu pai, esse é o minado, esse é o minado que nós precisamos Esse é o minado, meu pai, a conta que precisamos Meu pai, a conta que precisamos, meu pai, vai sentir, meu Deus Meu pai, vai dar sua parte Meu pai, eu te perco, meu Deus, soca, meu pai, no coração de meu pai Daqueles, meu pai, nos desconforto eu mesmo do nicarantose Ofica, meu pai, no coração de meu pai, naqueles que nos desconforto am resources Vai em nome de Jesus, meu Deus, renova, 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 renova Amém. Amém. Amém.